Confere, Tico e Teco, em, Encrencas à Vista Amuras a bombordo, Marujos Todos apostos E se caça o traquete e a buja Rona Corra, Teco Alguém, está atrás da gente 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 Alguém Alguém, está atrás da gente Alguém Alguém, está atrás da gente 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 Alguém Alguém, está atrás da gente 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 Alguém, está atrás da gente